É demais o povo que está contigo, para eu dar os medianinas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, o meu próprio poder me livrou. Apregoa aos ouvidos do povo, quem for mendroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gideás. E então voltaram do povo, vinte e dois mil e dez mil ficaram. Disse o Senhor a Gideão, ainda há pouco demais, faça-os descer as águas e aí os provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Mas todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo e este não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. E então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lhe ambeira as águas com a sua língua, como as lã e o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lambeu, levando a mão na boca. Trezentos homens, todo o restante do povo, se abaixou de joelho a beber-se as águas. E então disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lambeiram as águas, eu os livrarei e darei-os, vinte e anita, nas tuas mãos. Querido Deus e eterno, Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Pai, na tua presença. E nós sabemos, Pai, que aqui dentro dessa terra, tem pessoas valorosas, tem pessoas, Pai, que tem um amor muito grande pela tua honra, Pai. E eu sei, Pai, que muitos são as vitórias que o Senhor tem para entregar para o teu povo, Pai. Porque, Pai, eu não canso de dizer que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Senhor, Pai, que tem nos honrado, Pai. Apesar de muitos de nós não conseguir enxergar, Pai, com grande é o milagre que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Por isso, Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua prazer esta aqui, Pai. E por cada um dos irmãos que vieram nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. É a minha. Não, não. Não, não tem lugar. Acho que daqui a pouco ela anuncia para a gente fazer as suas coisas. Pode agarrar. E regrace a sua posição. Agora nós estamos nós. Toda a tua mão. A não tem lugar. Pode agarrar. Não, não tem lugar. Vai mais um lugar. A cara tá com a boca. Amém. 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 3 centos corajós, 3 centos verdadeiros, 3 centos valorosos. Se em trinta e dois mil não querem, Deus nos dá os teus dedos. Aleluia, a vitória é do povo de Deus. Aleluia, a vitória é do Senhor, Deus nos dá os teus dedos. Deus nos dá os teus dedos. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia, meu Pai, meu Filho e meu Espírito Santo de Deus.